Música 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 Foi o melhor que eu paguei 100 reais né Música 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 Mais um dia a dinheiro, deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto e bora Música 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 era um tiozão dirigindo, você viu? não cheguei a ver era um tiozão, tiozão mesmo estilo pacarra essa é uma R88 então nossa, toca piada horrível não é qualquer Porsche não não é um Fusco vai levando mesmo o Fusco TSI leva, leva, não tem como negar esse carro que passou agora pra quem não sabe é o novo protótipo da Puma que a gente filmou na verdade só tem o nosso vídeo que foi gravado no novo protótipo da Puma e é aquele ali acho que bem parecido se você olhar a traseira dos dois coloca um lado do outro pra galera saber do que eu tô falando é nada que dá é muito caralho pega três câmeras grava os três carros compra você não comprou o McLaren acelerando que a gente nunca viu aí do nada passa uma e depois é louco caralho é muito é o de anho aqui que a gente Opa! Opa, tudo certo, Danilo, tudo bem? Tranquilo? Opa, tudo certo, prazer e satisfação, valeu. E aí, cachorro? Finalmente. Opa! 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 Tudo certo, Danilo, tudo bem? Tranquilo? E aí, cachorro? Opa! 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 Só que essa aí não tá pura, né? Ah, tá purinha lá, só as pinces ali, ó. Quantos cavalos tá? Tá com 710 roda. Quem? 800 cavalos. É, 710 roda, 898 motor. 900 cavalos, bagulho. Que caralho, Danilo. Como faz pra pilotar isso? Passar pro chão? Liga tudo os controles, senão... Não anda, né? Vontade de morrer. Não tem como acelerar na curva, né? Não dá. Não acelera nada. Puta pneu, pneu largo... É, e tá original ali ainda. Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei o 700... 275 aliás, na traseira. 275? É. Que é a original dela, né? No Jettel andava de 245, achava largo. A galera anda de... Acho que o Brandão tem 295 na vermelha. É, acho que é isso mesmo. Na vermelhinha. Pelo amor ganha brilhinho demais, né, velho? Ah, legal, velho. Legal. Clássico da M3, né? Pega tudo... Raspada, sim, sim. Ah, o Lip foi embora no primeiro dia. O dia que eu busquei o Brandão lá, o Lip dobrou pra baixo. Não. Numa tartaruguinha amarela daquela ali. Nessa tartaruga, né? Foi exatamente numa tartaruguinha dessa. A chance de andar com algo desse. Eu não tenho paciência, velho. A chance agora. Eu tenho paciência de andar com o carro... Com o carro baixo mais, velho. Eu não consigo, se você... Eu sei que, por exemplo, o seu carro tem quatro vezes mais potência com o meu. Se você parar do meu lado, eu vou acelerar. Eu vou tomar pau. Eu vou, mas da hora, tá ligado? Eu acho que é legal. Ah, e tem uma odulaçãozinha? Você já estraga tudo, cara? Ah, já, já, já. Aí você monta aqui qualquer bump que você pega, a traseira joga o monstro, hein? Sério? Se você pegar a bump, sacode tudo, hein? Você é louco. Logo é bom demais, mano. Chama a atenção de passar, né? Todo mundo pergunta se é envelopado. Sério? Todo mundo pergunta se é envelopado. Todo mundo pergunta se é envelopado. Eu falo na... Mas também tem pouca até essa coisa. Tem, eu acho que tem. Tem uma M4 que roda bastante pra cá. Não sei se vocês já viram. Tem uma M4 dessa? É, tem uma roda bastante aqui na Europa. O que ano que é? Dezessete. Dezessete, dezessete. Dezessete, dezessete, né? Fazer um tapa na cara. Tinha raiz, você tava com a dela, lembra? Sim, a raiz. Que ela fez o verde-limão. É envelopado, não sei se você lembra. Eu acho que não vi. É porque limão é envelopado. Aí saiu o Alex, fez tudo o que ele podia. O melhor que eu paguei cem reais, né, velho? Ah, você ganhou? Eu ganhei na Riva do Brandão, pô. Caralho. Isso daí foi aquele robô de mim. Você tava participando? Pode devolver então, já. Não, eu ainda ganhei a Riva primeiro, né? Já tava com Riva primeiro, né? Era pra ser minha, cara. Você já passou... Já tava com Riva quando você pegou? Ah, do jeito que tava, é. Do jeito que saiu do Alex lá. Passou na mão dos donos antes. Tudo que tem aí foi o Alex que fez, na verdade, né? Caralho, você comprou quantos números? Eu comprei um da Riva. Eu comprei um, é, porque era 500 reais o número inteiro. Daí eu achei que tinha muita grana pra perder, né? Daí eu comprei um da Riva de 100 reais. Daí eu ganhei a Riva e... Ah, velho. Pô, que maluco cagado da pô. Quanto cê pagou na Riva? 100 reais, hein? O cara comprou uma M3 de 900 cv por 100 reais, irmão. E eu comprei essa Riva também e também não perdi ela. Pô, tá bom aproveitar então, né? Fazer nosso merchan, rapaziada. Quem quiser participar das nossas rifas, tá tendo... A gente tem várias lá, mas... Entra nesse site que tá aparecendo aqui, dubbentreamigos.com.br Ou deixar na descrição, ou já por isso. Coloca nos comentários também pra galera. Já aproveita lá. Tá tendo a Riva agora da roda, né? 19 reais. Eu só compro e não tá acabando, entendeu? Todo mundo faz isso. Aí é por isso que não acaba a desgraça. É, porque essa aqui quando eu comprei... A rifinha tinha, sei lá, 5 números. Daí quando eu fui escolher, da principal, acho que tinha... Tava acabando, velho. Tinha o meu número mais 4, 6, sei lá. Mano, você era do carro que você tinha antes? É, eu tenho uma de cross, né? Que eu divido com minha esposa, mas meu era um Astra, 2007. O maluco, saiu de um Astra pra uma M3, F30 essa, né? Essa é o F80. F80. Assim, 2007, ando igualzinho, pô. Que ano que você pegou? O Astra? Quando eu peguei a M3? Esse ano? Faz 5 meses, acho. Foi no final de maio, começo de junho. Nem chorou no IPVA, então, hein? Ainda não. Mas espero vender antes, é a verdade. Você quer trocar pau pau no Jetta? Ah, gastei só 100 reais, hein? Te dou mais 80, é. Pra não falar que eu não estou injusto, vai. O meu Jetta deve valer aqui uns 200, 150 mil. Dura aí, isso aí. Tá tipo o pau do Nicolinha, tá ligado? Vale 10 vezes mais que o carro vale de verdade. Ah, 150 pau ou vende o Jetta, velho? Ah, você vende? Quero ver quem compra. Vende, vende por um milhão. Você é muito otário, velho. Ué, errado no tu. Caramba, mano. Faz um take do móvel pra galera. Vou fazer o take do meu carro. Vai lá. Falou, trouxa. Falou, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Como se eu quisesse ter um já mais Ter um NSX? Quem ia querer, né? Vou tomar no c... Olha o nível que tá Um Subaru WRX com mecânica de STI Já tá há 3 anos sem andar Veio aqui ver a gente Olha o erro Eu jurava que era um erro É um Honda O cara cortou de giro, caralho Aí uma M3 de 900 cv Meu jeca aqui Agora tá com 980 cv É verdade? Um NSX, o bagulho tá louco hoje, hein, mano? Vocês viram? Vídeo bom Vai dar visualização pra porra Todo mundo vai curtir esse vídeo Vamos lá... Uh! ULPS! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou todo o prêmio em gasolina. Opa! Era o Ronaldinho Gaúcho na Porsche? Como é que é? Era o Ronaldinho Gaúcho. Pô, complementaram olhando pro lado aqui, ó. Quando a gente fazia aquele passe, fazia assim, ó. É que eu não consigo porque eu não mexo os dedos, né? Tetraplástico é uma merda. Aí ele fez aquele sinal de paz e amor assim, ó. Olhou pro lado. Caralho!